Aplausos 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 Tempo que escorre agora E eu vou Eu não Cansei de olhar Espelhos Quero olhar Interio e vou De outro lugar Me vejo Por outras ainda Eu vou viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos E voltando pro mesmo lugar Viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos E voltando pro mesmo lugar Por mais que eu percebo as saídas Duvidas são sempre bem-vindas Estou esperando notícias de outro lugar Cansei de olhar espelhos agora Vou mirar novos alvos, me soltar Tempo que escorrer agora E eu vou, eu vou Cansei de olhar espelhos Quero olhar inteiro e vou De outro lugar me fecho Por outra saída eu vou E viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos E voltando pro mesmo lugar Quem viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos E voltando pro mesmo lugar Todo mundo com a mão pra cima Quem viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos E voltando pro mesmo lugar Todo mundo com a mão pra cima Nessa energia, vem Quem viver e deverá meus sonhos Mudando todos os planos Um efeito de oportunidades Todos os planos E voltando pro mesmo lugar Lá, 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 lá Ui, ui, ui Ui, lá, 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 lá No violão, trombone, flauta, cavaquinho e beleza, o Will Trombone. Com vocês, Silvia, Rebeca e Juliana.